Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mudei o olá porque eu tava vendo alguns comentários que o povo não gosta muito que eu fale Oi galera, tudo bem com vocês? Como não tem o que implicar, vamos implicar com o jeito que ela cumprimenta, né? Mas tudo bem, então vamos lá meus amores, até começarem a implicar com os meus amores Tô encardida hoje, né? Tô mesmo Até tava comentando com o Miguxo, nós passamos e ele falou, pô você me abandonou e tal, não é isso A gente ficou quase dois meses sem gravar, né Miguxo? Porque eu também estava meio introspectiva e pensando, porque a gente faz tudo com tanto carinho E às vezes vê esse tipo de comentário, as visualizações tão baixas, apesar da gente se esmerar e trazer novidade, investir E eu não gosto de vir com aquela conversa assim, ah, o YouTube não tá entregando vídeo, o YouTube não tá avisando que tá chegando vídeo Eu acho muito romantizar, né? Então não iremos romantizar Então eu fiquei meio desestimulada Mas eu, a gente não ganha nada, se diverte pra caramba E adoro trazer novidade pra vocês e tem muita gente aqui que é super carinhosa Então também é por vocês que a gente continua vindo aqui trazer essas coisas e gravando Então chega de blá 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 e vamos lá Hoje eu vou apresentar pra vocês uma paleta que eu ganhei de uma amiga da Alexia Ela mora na Itália, ela participou de um sorteio da Renata Mesquita Makeup E ganhou e pediu pra que a Renata entregasse pra mim Então, obrigadão a Alexia, obrigadão a Renata As duas tem lá no meu Instagram E é uma paleta linda da Anastasia Beverly Hills Em parceria com a Carly By Bell Essa paleta aqui, ó, maravilhosa E vou fazer uma maquiagem hoje pra vocês Assim, como eu faria pro Natal Então é isso, bora lá começar Então vamos, o lindão que vocês sabem que eu adoro Que é o da Clinique Que ele é mega bom Vamos hidratar bem a pele E depois vamos colocar um primer Não posso fazer muitos movimentos Com esse braço aqui Que é o braço de esvaziamento axilar Então a gente faz devagarzinho Depois no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como é que eu tô A quantas anda O meu primer favorito que vocês sabem que é o da Guilã Eu não vou ficar falando muito nome de... Que também já reclamaram Que eu falo, mas não ponho escrito O nome Não aguento, né? Mas tudo bem É o primer da Guilã Meteorites Tá? Se você... Eu não vou escrever não Se você... Se interessou É só entrar Nessas lojas que vendem Produtos importados aqui no Brasil Que vai ter lá Primer Guilã Meteorites 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 Tá? Lembra de Meteoro A base que eu tô usando é a Forever Skin Glow Da Dior Que é a nova Que entrou no lugar da... Forever Skin Que eu usei durante vários anos Então ela entrou no lugar E agora é a Glow Que ela é mais indicada pra quem tem pele madura Eu já fiz a resenha dela aqui no canal Procurem Que tá aí E, gente Tá uma coisa tão engraçada Agora que começou a crescer cabelo, né? Começou a... Caíram todos os pênios E... Eu sou bem peludinha no rosto Mas não tão peluda quanto eu tô agora Tá uma coisa absurda Parece barba, espia Aí até brinquei com meu marido Falei Vou ter que começar a fazer a barba Você viu como tá peludo? Me guchou uma coisa Aí tem uns rolons Umas coisas pra depilar Porque eu tenho medo de depilar Depois crescer Barba mesmo, né? Porque é pelude E depois aquilo veio com força total Vocês viram? Tá andando pra fazer Repartidinho Na verdade O corretivo que eu tenho usado E essa maquiagem, gente Eu tenho feito Praticamente Todo dia Quando eu vou sair Eu faço esse tipo de maquiagem Aí quando você quer achar o pincel Se eu não acha Cheio E aí pra Olheira Que eu tô bem branquinha, né? Eu tenho já Esse corretivo Da Criolã Que eu ganhei da Drica Matheus Minha amiga Drica Matheus Quem não conhece a Drica, né? Drica manda tudo da Alemanha E sigam ela lá no Instagram Ela também tem canal aqui no YouTube É Drica Matheus E a Drica me mandou esse corretivo E eu adoro Porque tem vários tons de corretivo E ele fica bem sequinho Aliás, as coisas da Criolã São as melhores, né? Não tem o que falar São muito boas Então já dá uma melhorada boa Nessas olheiras E ele fica bem sequinho Fica melecado Então, beleza Tô preferindo fazer uma pele mais light Nada muito marcado Nada muito reboco Principalmente porque tá um calor lascado Aqui em São José do Preto, né? São José do Preto e acho que o Brasil inteiro Vamos fazer o nosso contorno agora Usando o meu queridinho Que é o Laguna da Nars Acho que tá até furando De tanto que eu uso Adoro ele Não tinha ele sozinho Só tinha ele junto com o Orgasm Que é um blush que é um dos mais vendidos da Nars E eu já tinha o Orgasm E eu já tinha o Orgasm em uma outra paleta sozinha Mas tive que comprar ele porque eu queria o Laguna Vamos lá Prontinho, rapidinho Nada muito lá Vamos passar um blush O blush que eu vou usar é aquela paleta da Becca Que é da Chloe Junto com a Malika A Chloe que é a das Kardashians Eu sempre misturo esse com esse aqui, ó Esses dois aqui, ó Que ele fica um glow bem bonito E aquela corzinha de saúde, sabe? Olha que glow bonito Fica um Um pouquinho aqui no nariz Não vou fazer contorno em nariz Não tenho feito contorno em nariz Só ilumina a pontinha Pra ficar aquela coisa assim Bem verão mesmo, sabe? Prontinho E agora vamos pros olhos Que é o mais importante Pra mostrar as cores lindas dessa paleta Ela vem com uma... Com o próprio pincel Mas normalmente eu não sou muito fã Dos pincéis que vem em paleta, né? Mas vamos ver se esse daqui é bom Então vamos fazer uma corzinha de transição Uma bem clarinha aqui, ó Tô testando junto com vocês, tá? Ah, bonita a cor Peguei essa cor aqui, ó Tá? Acho que ela Pigmenta super bem Porque eu andei dando umas dedadas, né? Antes de usar Acho que ela pigmenta bem A única coisa que eu acho Que ela dá uma esfareladinha Mas não tô sentindo nada cair aqui Na região do contorno Nem do... No contorno, não Do... Ai, Jesus Essa região aqui, ó Que eu passei Corretivo Tá? Então, vamos lá Agora eu vou pegar Um outro pincel Vou pegar essa cor aqui de cima Que é um tom mais escuro Passar aqui no cantinho Ele é um tom meio puxado pro berinjela Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó Mas é um tomzinho meio pro berinjela Tá parecendo marrom no vídeo, mas Não é não Berinjela Eu vou passar com o dedo mesmo Esse dourado lindo Que é o Mu Porque essas cores Que são glitter Que tem glitter É legal passar com o dedo A fixação dela É maior com o dedo Do que com o pincel Uau Olha isso Fica bem Natal, né, galera? Galera, não Meus amores Gostei, ó Muito bom Agora eu vou pegar um pincel Mais retinho Dar pra ponta mais reta aqui Esse mesmo Não, vou pegar esse marrom aqui de cima, ó Esse aqui, ó Não, esse pincel vai ser muito grosso Vou pegar esse mais fininho aqui Que eu quero bem fininho aqui embaixo Não quero marcar com o lápis Quero marcar com sombra Tá vendo? Principalmente Que na noite de Natal A gente sua, né? Servindo a mesa Pegando comida Batendo papo E normalmente Se você põe uma coisa mais cremosa Você acaba suando E quando é sombra em pó Sua menos Então, beleza Vamos lá Agora Eu vou pegar Eu tô amando de paixão Esse Better Glow Da Bruna Tavares Ele é sensacional Ele é rápido de secar Fica bem preto no esporte Tô usando esse pincel aqui da Zoeva Que ele é meio Achatadinho assim Vou voltar bem fininha Porque eu quero mais Por causa de demarcar mais Os cílios postiços, tá? Então vamos deixar pretinho Fica fazendo muito Gatinho nem nada Vou dar só uma Uma puxadinha Bem sucinto Bem Bem de nada aqui Tá? Vamos lá pro outro lado Bem rapidinho Mesmo porque ele seca bem rápido Tô amando Comprei e amei Prontinho Agora vamos colocar esse espustiço Vocês lembram que eu sempre gostava Dessa cola aqui, né? Du Continuo amando ela Mas eu descobri essa aqui Atelier Paris Gente Não tem pra ninguém O cílios postiço não descola Nem a corrente É uma maravilha Vocês não acreditam É sensacional Já vim aqui com o cílios colocado Prontinho os cílios Colocados Vamos passar a máscara de cílios Hoje eu tô usando essa daqui Total Temptation Que é da Medlin Aliás, máscara da Medlin É tudo de bom, né gente? Barata e boa Então vamos lá Só grudar Os meus que estão pequenininhos Postiços E é isso Só um tiquito Pra passar um Batom Vermelhão Que foi o que eu comprei Junto com a palheta Da Chloe Com a Malika Esse lápis é da Revolution E olha que cor linda Esse aqui é o Tamale É um vermelho super aberto Olha que coisa linda E é da Becca Em parceria com a Chloe Kardashian E a Malika Que é a melhor amiga da Chloe Olha que cor maravilhosa Então é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aí Um gostei pra mim Se inscreve aqui embaixo no canal Se você ainda não for inscrito E siga a gente no Instagram Poderosa 5.0 Oficial E o fotógrafo André Sanches Com Z Um beijo Feliz Natal pra todos vocês Até mais E o fotógrafo André Sanches E o fotógrafo André Sanches